Bem-vindos à Solo Portage TV, desta feita com a mudança de cor das novas Adidas Messi. Como todos sabem, Lionel Messi encontra-se neste momento lesionado, mas vai voltar mais forte do que nunca. E para isso, a Adidas muda as suas costeiras de cor. É realmente isso, uma mudança de cor, uma mudança de design, tudo o resto se mantém. Parte superior com o Messi Touch, um tipo de material sintético que garante realmente um bom agarro à bola. Na zona intermédia, a tal Messi Cage para o ajuste e a estabilidade, que se prolonga também até à parte superior do calcanhar para garantir essa tal estabilidade. Na parte da sola, grande diferença já vista na primeira edição destas Messi. Pitons laminados, quer à frente, quer atrás. Um tipo de detalhe que foi Messi que fez nas suas primeiras costeiras. E o piton central com o logo Messi, para cada vez que toque no relevado, deixar a sua marca. Esse mesmo logo desta feita é replicado também na parte superior e na parte frontal, para realmente chamar a atenção e todos aqueles que o defrontem, vejam que é Messi que está à frente deles. Como sempre, teremos várias versões disponíveis. As que vos mostrei são as Messi 15.1. Se realmente és um jogador que joga em relva natural, que já joga a algum nível, se preferes uma chuteira mais intermédia, então optas pela 15.2. Se realmente queres uma chuteira mais para iniciar o teu jogo e que seja exatamente igual, a nível de aspecto, que as Messi 15.1, então poderás optar pelas Messi 15.3. Esta é a nova cor da linha Adidas Messi. Se o teu ídolo é Lionel Messi, então já o podes acompanhar neste Regresso aos Relevados. E como? Basta que tenhas calçado nos teus pés o que Lionel Messi calça. E na sala de porteras temos 3 modelos para ti e 3 modelos para que tu realmente calces como o teu ídolo. Estamos cada vez mais perto de ti, mais formas de pagamento e envios em 1 a 2 dias úteis a Portugal Continental. Por isso, a Que Sola Porteros é muito mais que uma loja.